O CEPRAMA é o palco da tradicional festança junina que completa 20 anos de tradição. O evento conta com uma programação repleta de atrações culturais e shows para o entretenimento de toda a família. É muito bom, é maravilhoso. Eu sou apaixonada, é a melhor época que tem do ano. É a primeira vez que eu venho, nunca tinha vindo porque eu não sou daqui, sou do interior. Aí como eu tô morando agora, é muito bom, eu achei maravilhoso aqui. Tô vindo de um ensaio do boi e eu olhei e me apaixonei, tô apaixonada por aqui. O evento é realizado tradicionalmente no final do mês de maio e conta com o apoio do governo do Maranhão por meio das secretarias de turismo e cultura. Um evento tradicional que faz parte do calendário cultural do nosso estado. O governador Carlos Brandão está presente, se faz presente, incentivando, apoiando, fomentando a nossa cultura porque o São João do Maranhão é o maior São João do mundo e está apenas começando as nossas grandes festividades juninas. E eu tenho certeza que nesse mês de junho, mês de julho, serão grandes dias de muita cultura, muita vibração da nossa cultura, nossa identidade cultural vibrando e eu tenho certeza que vai ser um grande São João. A vigésima festança junina no Seprama valoriza o espaço dos artesãos. Este ano o evento tem cinco dias de duração. Além de gratuita, a entrada pode ser solidária. Para quem quiser prestar solidariedade aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, existe no local um ponto de coleta de alimentos não perecíveis. Uma festa que dá início aos festejos. Na realidade, este aqui é o guarnicinho do nosso festejo. É a festança que completa 20 anos e começou em 2004. E ontem, na primeira noite, foi fantástico. Uma multidão aqui no Seprama. E hoje você vê, a segunda noite, está essa maravilha de cultura, arte, amor e esse público maravilhoso. E hoje você vê, a segunda noite, é quem quiser. E aí 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 E aí